Aqui ao meu lado está o cidadão Luiz de Franço, também ladeado pelo irmão Teobaldo, que já foi vereador, já tivemos a honra de entrevistá-lo aqui, o Teobaldo. Mas aqui ao meu lado está o Luiz de Franço, que é pré-candidato a prefeito aqui no município de Pinhão. Luiz de Franço, como você justifica essa sua vontade, esse seu desejo de querer conduzir os destinos de tão amado município? Eu estou praticamente a pedido da população, o povo todo está virindo para que eu seja candidato a prefeito, em virtude de dizer que a nossa cidade está em vários anos, na mesmice. Na mesmice, é verdade. Então o seu desejo é conduzir os destinos para proporcionar o progresso do município, o bem-estar social dessa população maravilhosa. É, nosso plano, nossa ideia, nossa meta é progresso, nossa cidade não tem progresso. Eu perguntei agora... Desenvolvimento. Desenvolvimento. Eu perguntei até ao Baldo aqui, seu irmão, que também conhece bem os problemas do município, como já foi vereador, e eu pergunto a você, da mesma forma, um pedido para você fazer ao governador, Jackson Barreto, já com pré-candidato a prefeito, começa logo pedindo benefícios para a cidade. Ele lembrou bem sobre o ginásio, lembrou bem das estradas, mas existe também uma problemática aqui, que nós tomamos conhecimento, de respeito à construção de uma delegacia. Então, como você reivindica mais segurança aqui para o município? É que o governador terminasse de fazer a reforma da delegacia, ele está praticamente parado. Em virtude disso também, tem muito... A polícia aqui, as viaturas, quem está fazendo praticamente a ronda 24 horas por dia, porque não tem como trazer mais policial para o município, só tem dois a três policiais, não tem mais que isso. O mais interessante é aumentar o efeito. É, aumentar e ainda mais segurança ao povo. Por exemplo, a delegacia que tem aqui é uma casa que está alugada, não é uma delegacia. Isso, até o próprio policial se sente um pouco desprotegido. Sem dúvida. Então, vamos pedir aqui, aproveitando aqui, muito bem, Luiz de Franço, você lembrou bem. Então, nós do Portal Comunicação pedimos a assessoria de imprensa do governador, através do sistema de raiva e escuta do Palácio do Governo, para que leve ao conhecimento do governador Jackson Barreto, a justificação aqui, e esse tão justo pedido do pré-candidato a prefeito Luiz de Franço. Sua mensagem para esse povo maravilhoso, esse povo hospitaleiro, esse povo guerreiro, glorioso aqui de Pinhão. Sua mensagem para um futuro melhor, Luiz? A mensagem que eu faço para o povo é que confie no nosso grupo. e acredito no nosso grupo. Nós estamos aqui com respeito à população, com carinho à população, e também que as pessoas olhem para o lado bom. E se existem dois, três, quatro grupos partidários da Pinhão, políticos, e escolham o melhor, o melhor. E que escolha aquele que as pessoas confiem. Confiem e acreditem, porque a gente já vem há muito tempo acreditando, e estamos iludidos, todos nós, não só aí, com uma população completa, tá, menino? É, pelos atuais, os ex, e não cumprimentam o que o povo deseja.